Entrevista com o meio campista Bolt, que foi titular do Botafogo num empate contra o Ash, por 0x0 na última rodada. Bolt, o Botafogo atravessa a pior sequência da Série C com três rodadas seguidas sem vencer e acabou de sair de um empate sem gols contra o Lanterna do grupo. O time está desmotivado nessa reta final? O que explica a queda de rendimento do time nas últimas rodadas? O time está bem motivado, a gente sabe como é difícil a Série C, eu já joguei duas vezes a Série C, pelo Madureira e pela Portuguesa, e sei o quão é difícil classificar, mas a gente ainda tem chance, a gente está com o objetivo na classificação, com o foco na classificação. Para a gente chegar na classificação, a gente precisa fazer os três pontos agora contra o Novo Horizontino em casa, e o grupo está focado e direcionado nesses três pontos aí, para a gente conseguir continuar a nossa caminhada. Outra pergunta, Bolt, você voltou a ser titular do Botafogo, a que você acredita ter perdido espaço durante o campeonato? A opção do treinador, a gente tem bastante volante de qualidade, o Caetano que é um menino que vem jogando todos os jogos, e ano passado ele nem relacionado ia, e esse ano está sendo um dos destaques do nosso time, então foi mais opção do treinador, mas eu continuo trabalhando, focado no objetivo, focado em ajudar o grupo para que a gente consiga essa classificação aí. Bolt, terceira pergunta, você já está no Botafogo há um bom tempo, e as campanhas sempre vêm sendo ruins e de muita cobrança. Qual a avaliação que você faz do clube? E houve alguma evolução na sua opinião do ano passado para esse? É, a gente vem trabalhando firme, como ano passado também a gente vinha trabalhando firme, mas futebol nem sempre o melhor ganha. Às vezes a gente jogava melhor ano passado e infelizmente perdia, mas o objetivo é voltar para a Série B, que é para onde a gente deveria ter deixado o clube. Então o foco é esse, eu tenho certeza que com a ajuda dos torcedores, a ajuda da diretoria e da comissão técnica, a gente vai focar nesse objetivo e conquistar esse objetivo. Bolt, para encerrar, o Botafogo é essa semana de preparação para o jogo contra o Novo Horizontino, que é o jogo que pode ser o divisor de águas do Botafogo, para ele continuar brigando pela classificação. Como que está entre vocês esse papo, essa importância desse jogo? A importância é gigante, né? Eu costumo falar que cada jogo é uma final, e para a gente vai ser uma final de Copa do Mundo, uma final de Libertadores, uma final de Mundial, que eu tenho certeza que todo mundo está pensando assim, o grupo todo está pensando assim, para que a gente consiga chegar ao objetivo, para que a gente deixe torcedores felizes e a gente fique feliz.